Vamos para mais um vídeo de Quad Mobile. No vídeo de hoje eu vou estar conferindo todas as recompensas da Ranked, do Battle Royale e do Multijogador. Para quem não sabe, foi resetado, todo mundo que estava no lendário caiu para Mestre 1. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês todas as recompensas, né? Eu era lendário no Multijogador e baixei a patente para Mestre 1. Se você não pegou lendário e tivesse tipo o Grão Mestre 2, você abaixou lá para o Pro. É que nem vocês podem ver, eu já consegui, já baixei minha patente com 4.500 pontos, né? E as recompensas, esse daqui é o trailer oficial. Depois eu vou estar mostrando as recompensas do Multijogador. E se estão legais, estão bonitas, né? Caraca, foto. Ó, possivelmente esse personagem vai estar vindo no Battle Royale, né? E a arma ali vai estar chegando no Multijogador, certo? Season 6 da Ranked e Season 11 do Passe de Batalha, certo? Então vamos lá. Ah, lembrando, eu acredito que eu já consegui a caixinha da Kururama, né? Eu posso estar resgatando a minha DRH lendária, mas eu vou estar fazendo um vídeo depois deste vídeo para poder postar aqui resgatando. Eu obtive 6 lendários, você precisa ter 6 lendários durante este ano. Se você conseguir pegar os 2 lendários dessa Season, que é no Multijogador e um no Battle Royale. Por exemplo, você tem 4, 4 barra 6. Pegar lendário no Multijogador nessa Season e no Battle Royale nessa Season, você vai obter 6 barra 6 e aí você vai conseguir pegar essa caixinha em Kururama. Caso contrário, se você tiver tipo 3 barra 6, já era. Você não consegue resgatar uma lendária gratuita. Depois eu vou estar gravando um vídeo, tá? Deixa eu resgatar essas caixas aqui primeiro. Eu tenho 52, tá? Aqui são todas as recompensas da Ranked. Praticamente as skins vieram de gelo, tá? Meio azul BB, né? Com branco. Até porque é uma Season de Natal. Natal lá nos Estados Unidos é neve. E pra quem não sabe que divisão é de lá, então... Envolve muita coisa. Mas até que a camuflagem tá maneira, tá bonitinha. Olha essa mochila aqui top, velho, de âncora. Então vamos lá. Season 6 da Ranked e Season 11 do passe de batalha, certo? Bastante recompensa boa. No final do vídeo, se vocês estão ligados, eu já vou estar dando a minha opinião aí pra vocês. Já resgatei tudo aqui, então eu apago as mensagens, né? Boa. Então vamos lá. Vamos conferir tudo certinho. Já obtivemos aí bastante camuflagem. Vamos lá, vamos lá. As recompensas da Ranked. As daqui de cima eu já obtive, né? Que é as que acabou de aparecer aí no vídeo, né? Essas skins raras aí. Temos aí a Loot Box, que... As camuflagens da Loot Box. Esse caminhão. Esse aí, Snowboard. Carrinho. Ó, skin aí do Reformador. Torreta. Displayzinho. Cara, skin bem básica, tá? Eu já obtive 6. Eu gosto de gravar vídeo de Loot Box no final da Season, abrindo todas as caixas. Essas caixas de Loot Box é tanto pra MJ e tanto pra BR, certo? Cartão de visitas, ó. Bonito, hein? Tá bonito. Mestre 5. A chave inglesa. Grão Mestre 3. Do multijogador a gente vai pegar Striker 45. Caraca, mano. Essa arma aqui tá linda, hein? Olha a merite ferro. Striker 45 é uma SMT. Porque no vídeo passado eu falei que a Striker que tava lá na loja do clã era uma Striker SMT. Porém, era uma Striker 12. Essa é a Striker 45, que é uma SMT. Eu acabei confundindo ali os nomes, certo? Bem legal da parte deles trazerem essa Striker aí, 45. E no lendário a gente vai obter essa moldura que está maravilhosa. Eu curti bastante. Combate Celestial tá bem top, hein? Achei bem maneiro, rapaziada. Sinceramente. Agora a gente vai lá pro Bero Royale. Vamos ver quais são as skins de lá, né? Estava no lendário. Baixei a patente pra Mestre 1, que nem vocês podem ver. 4.500 pontos também. E as skins, eu já mostrei, né? As caixas de loot box são as mesmas. A mesma caixa de loot box. Grão Mestre 3. Este cartão de visitas. Mestre 5. Nossa. Que emoji porcaria, velho. Meu Deus do céu. Cara, que bosta. Sai fora disso aqui, mano. Que ridículo. Grão Mestre 3 aí, o personagem Chaves. Tô brincando. O Eiger. Cara. Este aqui tá maneiro, hein? Ó, esse lado dele tá diferenciado aqui do braço. Maneiro, maneiro. Tá maneiro. Não tá aquelas coisas, mas tá maneirinho. E no lendário, você vai ganhar um avatar. Caso você queira brigar aí pra ficar no top 5.000, você vai ter que jogar bastante pra obter somente um tapinha nas costas e um cartão de visitas da Season 6. Cara, as recompensas são ridículas, mano. Cara, eles poderiam melhorar esse top 5.000, pelo menos dando ponto de crédito ou XP. É, em relação às recompensas, rapaziada, olha o que acabou de acontecer, ó. Resgatei as coisas no correio e se liga só aqui na tela. Tô mostrando com o meu dedo, tô mó animado. Um milhão de pontos de crédito. Nossa, mano. Um milhão de pontos de crédito, velho. Tava fazendo mó tempão, mó cota, que eu tava tentando juntar isso. Infelizmente, hoje aí eu consegui. Praticamente, eu compro a loja inteira aqui. Do Cod Mobile, ó. Compro tudo. Compro tudo, praticamente. Um milhão é muita coisa, mas vou deixar acumulado isso daqui. Vai que, futuramente, aí vem uma arma lendária por um milhão, né? Nunca se sabe. Então, praticamente, o vídeo foi esse, rapaziada. Essas daí são as recompensas da Ranked. Minha opinião. Está mais ou menos aí as recompensas. Poderia ter uma melhorada, né? Dar uma melhorada. Principalmente quem fica no top 5.000 ali. Poderia ganhar pelo menos que seja 50 CP, mano. 80 CP. Ou, sei lá, 5.000 pontos de crédito. Porque a pessoa vai terminar no top 5.000. Sei lá. As skins aí do personagem está mais ou menos, né? A Striker 45 está bonitinha. Até que está bonitinha. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostaram do vídeo, deixe um like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.